Benzinho Benzinho Vem correndo, vem pra mim Benzinho Você me enfeitiçou Levou o meu amor E não me devolveu Benzinho O sol já se escondeu E você não percebeu Que o seu amor sou eu Me mande pelo menos um endereço Na verdade eu não mereço Viver tão longe assim Me mande pelo menos um endereço Na verdade eu mereço Vem correndo, vem pra mim Vem correndo, vem pra mim Na verdade eu mereço Vem correndo, vem pra mim Na verdade eu mereço Vem correndo Vem correndo, vem pra mim Vem correndo, vem pra mim Maria Helena Maria Helena Vem correndo, vem pra mim Vem correndo, vem pra mim Maria Helena Eu te amo Eu te amo tanto Vem correndo Vem correndo Vem correndo, vem correndo Vem correndo, vem correndo Vem correndo, vem correndo Maria Helena Maria Helena Maria Helena Maria Helena Eu estou sozinha Me dá o meu carinho Me passa mais sofrer Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti O brilho dos seus olhos acendeu Uma chama no meu coração E o calor do seu corpo me aqueceu E fez nascer em mim uma paixão O brilho dos seus olhos acendeu Uma chama no meu coração E o calor do seu corpo me aqueceu E fez nascer em mim uma paixão Você é o sonho que sempre sonhei Por você me apaixonei Te amo demais que a minha vida Você é o sonho que sempre sonhei De você nunca esquecerei Te adoro demais, minha querida O brilho dos seus olhos acendeu Uma chama no meu coração E o calor do seu corpo me aqueceu E fez nascer em mim uma paixão Você é o sonho que sempre sonhei Por você me apaixonei Te amo demais que a minha vida Você é o sonho que sempre sonhei De você nunca esquecerei Te adoro demais, minha querida Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Aquele beijo que eu te dei Eu juro não vou esquecer E na lembrança guardarei Com saudades de você Com saudades de você Aquele beijo que eu te dei Minha linda sereia Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Minha linda sereia Eu te espero aqui na areia Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Olhando as ondas do mar Música A minha vida tem sido um sufoco Estou quase louco por você, meu bem Espero que você entenda Se não for você Eu não quero ninguém Eu pedi tudo pra te dar amor Pra te dar carinho E pra te dar prazer Porém agora me dá um beijinho E ouça baixinho que vou lhe dizer Porém agora me dá um beijinho E um sabachinho de flor e de ser Eu te amo, eu te adoro É por você amor que eu sempre choro Eu te amo, eu te adoro É por você amor que eu sempre choro Eu fiz de tudo pra te dar amor Pra te dar carinho Pra te dar prazer Porém agora me dá um beijinho E um sabachinho que vou lhe dizer Porém agora me dá um beijinho E um sabachinho que vou lhe dizer Eu te amo, eu te adoro É por você amor que eu sempre choro Eu te amo, eu te adoro É por você amor que eu sempre choro Eu te amo, eu te adoro É por você amor que eu sempre choro Me liga meu amor, me liga Não deixe o nosso amor morrer Me liga meu amor, me liga Tô com saudades de você Me liga meu amor, me liga Não deixe o nosso amor morrer Me liga meu amor, me liga Tô com saudades de você Queria só te dar o meu amor Queria só te dar meu coração Preciso tanto, tanto de você Não quero que você me diga não Eu queria só te dar o meu amor Eu queria só te dar o meu carinho Eu preciso tanto, tanto de você Meu bem, não quero nunca mais ficar sozinho Quero nunca mais ficar sozinho Me liga meu amor, me liga Não deixe o nosso amor morrer Me liga meu amor, me liga Tô com saudades de você Me liga meu amor, me liga Não deixe o nosso amor morrer Me liga meu amor, me liga Tô com saudades de você Queria só te dar o meu amor Queria só te dar meu coração Preciso tanto, tanto de você Não quero que você me diga não Eu queria só te dar o meu amor Eu queria só te dar o meu carinho Eu preciso tanto, tanto de você Meu bem, não quero nunca mais ficar sozinho Quero nunca mais ficar sozinho Não quero nunca mais ficar sozinho Hoje você chora porque me perdeu Olha, eu lamento muito, mas só deu pro teu Hoje você chora porque me perdeu Olha, eu lamento muito, mas só deu pro teu Eu fiz de tudo só pra ganhar seu coração Você não quis e só me deixou uma paixão Mas juro, só quero ver você sofrer Mas juro, só quero ver você sofrer Já coloquei outra pessoa no seu lugar Tenho certeza que você não vai gostar Mas juro, só quero ver você chorar Juro, só quero ver você chorar Hoje você chora porque me perdeu Olha, eu lamento muito, mas só deu pro teu Hoje você chora porque me perdeu Olha, eu lamento muito, mas só deu pro teu Já coloquei outra pessoa no seu lugar Tenho certeza que você não vai gostar Mas juro, só quero ver você chorar 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 Eu não consigo entender Por que que perdi você tão facilmente? Se tudo era tão bonito Em nosso amor não existia atritos E agora tudo se acabou Tão de repente Será que ela se esqueceu de ficar comigo? Ou será que ela não entende que fui seu amigo? Marcamos encontro Marcamos encontro Mas ela não apareceu Maldito encontro Pois só quem perdeu fui eu Marcamos encontro Mas ela não apareceu Maldito encontro Só quem perdeu fui eu Eu não consigo entender Por que que perdi você Tão facilmente Tão facilmente Tão facilmente Se tudo era tão bonito Maldito Em nosso amor não existia atritos E agora tudo se acabou Tão de repente Tão de repente Será que ela se esqueceu Tão facilmente Tão facilmente Tão facilmente Tão facilmente Maldito encontro, só quem perdeu fui eu Marcamos encontro, mas ela não apareceu Maldito encontro, só quem perdeu fui eu Meu bem, onde você se encontra? Estou de malas prontas para te buscar Meu bem, me mande o endereço Acho que não mereço ficar sem te amar Meu bem, quem vive amando numa boa Às vezes numa briga atoa, tudo se desfaz Com a dor da separação, é sempre o pobre coração Que sofre muito mais Meu bem, meu bem, onde você se encontra? Estou de malas prontas para te buscar Meu bem, me mande o endereço Acho que não mereço ficar sem te amar Meu bem, até parece um castigo De novo ela brigou comigo E também briguei com ela Fiquei sem os seus carinhos Sofrendo aqui sozinho Sentindo, sentindo saudades dela Meu bem, meu bem, onde você se encontra? Estou de malas prontas para te buscar Meu bem, me mande o endereço Acho que não mereço ficar sem te amar Meu bem, meu bem, até parece um castigo De novo ela brigou comigo E também briguei com ela Fiquei sem os seus carinhos Sofrendo aqui sozinho Sentindo, sentindo saudades dela Meu bem, meu bem, onde você se encontra? Estou de malas prontas para te buscar Meu bem, me mande o endereço Acho que não mereço ficar sem te amar Estou de malas prontas para te buscar Linda Morena, vem me dar o teu amor Você é o meu desejo, você é o meu prazer Linda Morena, toda vez que eu te vejo Meu corpo treme, faz parar meu coração Linda Morena, vem aqui me dar um beijo Mata meu desejo, você é minha paixão Linda Morena, vem me dar o teu sabor Linda Morena, vem me dar o teu amor Linda Morena, vem me dar o teu sabor Linda Morena, faz tempo que não te vejo O meu desejo, o meu desejo, o meu desejo O meu desejo é só encontrar você Linda Morena, vem aqui me dar um beijo Mata meu desejo, você é o meu prazer Linda Morena, toda vez que eu te vejo Meu corpo treme, faz parar meu coração Linda Morena, vem aqui me dar um beijo Mata meu desejo, você é minha paixão Mata meu desejo, você é minha paixão Linda morena, vem me dar o teu sabor